O ZÉCULO DE UMA PROSTITUTA Senhoras e senhores, já a seguir vamos dar início ao espetáculo do século. Como podemos definir o que o nosso convidado vai fazer? Há além da tarde secar-se o Lyros nessa... Absolutamente incrível! Que inveja! Fazer uma pessoa caer no chão apenas com o olhar! Já acabaste os trabalhos da escola? É claro que não passa-se o dia a ver televisão! Parvalhão! Para de fazer de figuras ridículas se acabam os trabalhos! O quê? Atirar uma pessoa ao chão só com... Estou a dizer-te? Não viste o teu programa na televisão? Sim, vi o programa, mas duvido não... Cala-te, eu ignorante! Consegui graças a uns estranhos especiais muito duros! Toma! Maldito gigante, vais para gala!